Vem na cadeia pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem na cadeia rojão, essa cadeia pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom É curtir o verão Vem na cadeia rojão, traz a senha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Alegria de coiom Vem fazer a maçã Vem na cadeia rojão, essa cadeia pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiom Vem fazer a maçã Cê, 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 c E outra filha pra criar Calando, rolando no calado na pretinha Vou cantando essa roquinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que eu queria lá na volta Com a filha na farinha e outra filha pra criar Calando, rolando no calado na pretinha Vou cantando essa roquinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que eu queria lá na volta Com a filha na farinha e outra filha pra criar Vem pagar lenha ao chão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Vem pagar lenha ao chão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de goiô É curtir o verão Tê, 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 tê Tê, 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 tê Asco no rato da nadera Tê, 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 tê Vem com a...